Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um Câmara Aberta. No programa de hoje nós recebemos a Relações Públicas do Semasa, Natália Pires. Oi Natália, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada, de novo aqui na casa, né? Estamos à disposição aí para tirar algumas dúvidas. Obrigado por novamente ter aceitado o convite. Muito obrigada. Bom, no dia 20 de outubro houve o encerramento da 33ª edição da Marejada. Nesse ano de 2019, um dos diferenciais foi o foco nos conceitos de sustentabilidade e acessibilidade. Neste ano, diversas ações receberam um plus a mais de atenção, de cuidado, para oferecer uma festa segura e também que distribua a conscientização sobre esses conceitos e a importância de toda a sociedade viver esses conceitos. O Semasa esteve presente na Marejada e trabalhou lá também com diversas ações. Uma das ações foi o primeiro Fórum de Sustentabilidade Kids. Primeiro Fórum Kids de Sustentabilidade. Conta para a gente, Natália, como que foi esse evento, essa primeira experiência? Bom, esse Fórum de Sustentabilidade Kids foi algo tremendo, iniciativa da Secretaria de Turismo, através do secretário Evandro Neiva, que nos convidou para estarmos presentes lá, levando um pouco de informação para as crianças a respeito da água, dos resíduos sólidos, que nem entra no escopo do saneamento, mas que nós não acoplamos ainda os nossos serviços, mas que tem tudo a ver hoje, principalmente com a assinatura do compromisso, ano passado na Volvo, de Itajaí, o compromisso com a ONU, a carta de compromisso do Mares Limpos, onde nós estamos envolvidos em uma série de ações em parceria para reduzir esse resíduo que vai chegar no mar. Ainda mais nós que somos cidade que está localizada na foz, na foz da bacia hidrográfica e que temos aí um grande impacto relacionado aos resíduos que vêm pelo rio. Então, esse fórum, nós trouxemos um pouco de realidade para as crianças com fotos, sobre todo o impacto gerado no mar, nos rios, que são impactos gerados por nós mesmos, pelas nossas ações, o resíduo não vai lá sozinho. Então, nós levamos um pouco de educação ambiental para essas crianças. Nós achamos tremenda essa iniciativa da Secretaria de Turismo de trazer esse fórum que inicialmente atendeu mil crianças, crianças, quinhentas na segunda-feira, dia 14, mais quinhentas no dia 16. Tivemos também a apresentação do Somos do Mar, um projeto que nasceu aqui em Itajaí, de um casal que está levando a educação ambiental Brasil afora, também um espetáculo excelente. E também a apresentação teatral de uma escola, Antônio Ramos, que já participou de várias conferências juvenis do meio ambiente e tem trazido trabalhos maravilhosos produzidos pelos próprios alunos, que têm observado o seu contexto comunitário e desenvolvido ações para modificar e transformar a sua sociedade. Enfim, foi uma experiência muito agradável para nós, foi uma experiência muito feliz estarmos participando da primeira edição, onde nós em conversa com a própria organização já estamos dispostos a participar no ano que vem e que eles tenham até uma perspectiva de aumentar para mais crianças, mais dias, porque realmente foi um sucesso e foi uma iniciativa que foi muito abraçada pela comunidade escolar e pela sociedade, porque muitos pais quiseram levar os filhos, eles eram fechados para algumas escolas, mas nós vimos aí como foi importante levar isso para dentro da marejada, que teve um contexto, um mote da sustentabilidade tão forte esse ano. Natália, o público-alvo foram os alunos do segundo ao quinto ano da rede municipal de ensino, de algumas escolas, não foi possível levar para todas as turmas. Mas foi planejado já isso? Atingiu a expectativa no que diz respeito ao feedback das próprias crianças? Essa é a faixa etária em que a mensagem de sustentabilidade deve ser inserida para ser multiplicada? Sim. Nós, lá no Semasa, nós já trabalhamos com essa faixa etária. Nós entendemos que essa faixa etária tem uma possibilidade de absorver essas informações de uma forma mais lúdica, de uma forma mais, digamos assim, menos impactante porque ela está no início de um comportamento, desenvolvendo alguns comportamentos, e aquela questão também da inocência, da ingenuidade e de já começar a cobrar os adultos de uma forma meio constranger mesmo, nesse sentido de constranger aquele adulto que ainda não tem alguns comportamentos preocupados com o meio ambiente. Então, a gente entende que essa idade é uma idade legal para se despertar essa sensibilização. O evento, acredito também, a organização pensou nessa possibilidade. Não que os outros públicos não sejam interessantes, mas nesse primeiro momento, como o evento teste, que foi a primeira edição, eu acredito que foi um sucesso, acho que foi muito satisfatório e acredito que eles vão ampliar para outras idades, mas que para início, assim, acho que foi um sucesso e atingiu a expectativa da organização e nós embarcamos também nessa expectativa mesmo de acreditar que essa idade foi o ideal para iniciar esse processo. E como você diz, esse é um processo que se inicia, mas que provavelmente os frutos poderão ser percebidos em décadas também com uma população, uma comunidade itajaiense mais consciente com relação ao descarte do lixo, que vai desde a seleção dos lixos, a reciclagem e também a problemática do lixo nos oceanos. Com certeza, nós vimos, eu já estou há 12 anos no CEMAS, vou completar 12 anos no CEMAS e encontro muitas crianças que já atendi, né? E algumas crianças já em processo de formação do ensino médio ou então na universidade, ah, eu estive aqui quando era criança e às vezes nós achamos que algumas informações que nós vamos, eles não captam, mas eles captam e aquilo marca e aquilo é levado de alguma forma, né? Nas suas atitudes que vão influenciar as pessoas que estão no seu convívio e também no seu agir, no seu falar, né? Muitas, de forma lúdica para as crianças, a gente fala da estação de tratamento de água como se fosse um hospital da água, que a água está cada vez mais doente, que a gente tem que colocar cada vez mais remédio nela, mas que a gente tem uma equipe preparada de profissionais para tratar essa água e deixá-la boa para ela voltar para casa, para a nossa casa. Então, essas crianças levam essa informação de uma forma mais acessível, né? E vão desenvolvendo uma sensibilidade para essas questões, né? Meu filho de 4 anos, ele repete isso constantemente, mas mamãe, olha o que essa pessoa fez, faz mal para a natureza. Então, eles acabam replicando aquilo que a gente fala no nosso dia a dia. Essas crianças, os professores são seus referenciais, essas saídas da escola, né? Sair da escola e para a marejada, saber mais sobre o lixo, saber mais sobre a água, já traz a eles uma expectativa de abrir a sua cabeça, abrir seu horizonte para absorver mais informação. Então, são momentos como esse que a gente consegue trabalhar essas questões de sensibilização mesmo, né? Dessa área, porque nós sabemos quão crítica está a questão da natureza em si, do meio ambiente, como nós temos que trabalhar de forma emergencial para essas questões, né? Algo chama mais atenção, alguma temática, por exemplo, a forma de descartar o lixo, a forma de reciclar, o problema do lixo no oceano, alguma dessas assim, há um olhar mais diferenciado das crianças? Sim, as questões da economia de água, né? Eu acho que eles absorvem muito e que há uma atenção muito grande, porque a gente dá dicas básicas, nós falamos em dicas básicas e a questão também da questão de separar o lixo em casa, de dizer para eles, olha, o nosso município, ele tem uma cooperativa que recicla esse lixo, o teu lixo que não serve mais para nada, ele pode fazer bem para alguém. Ele vai dar sustento para uma família, vai alimentar uma criança que nem você, né? E existem pessoas, existe uma cooperativa trabalhando com o seu lixo. Então, como é importante a gente fazer o trabalho em casa e fazer o ciclo mesmo desse resíduo para que ele possa ser útil sempre. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo. Já já voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Até já! Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Hoje participa conosco a Natália Pires, Relações Públicas do Semasa. Natália, continuando falando a respeito da marejada. Além, esse seminário primeiro, o Fórum Kids de Sustentabilidade, também teve algumas dinâmicas, apresentações artísticas. Podia falar um pouquinho mais também até desse projeto Eco Barreiras? Bom, o projeto Somos do Mar é um casal que desenvolve um trabalho de educação ambiental. A gente tem acompanhado eles, eles participaram juntos pelo Rio com a gente, trabalhando algumas dinâmicas com as crianças que iam participar do mutirão de limpeza. E essas crianças, elas são impactadas porque eles estão vestidos com um personagem, né? Um peixe e um mergulhador. E daí eles fazem todo um trabalho lúdico em torno da questão do plástico, em torno dos resíduos, do descarte, né? De como se mantém por muitos anos, né? Um objeto que eu vou usar de plástico. Eu usei uma vez e ele demora mais que a minha vida, né? Para se degradar no meio ambiente. Então, eles fazem essa reflexão muito legal, porque eles trabalham com os personagens e também com a arte circense, né? A Julie faz um trabalho ali bem interessante e isso capta muito a atenção das crianças, né? Mas a mensagem deles é muito forte também, né? Como se eles estivessem no fundo do mar. Então, ela mostra que ela vive no fundo do mar, mas ela não reconhece o que é resíduo, que é bem o que acontece com os animais hoje, né? Os animais marinhos que eles se defrontam aí com plástico, mas eles acham que é comida, ingerem e acabam morrendo, né? Como a gente tem visto agora, nesses últimos anos, nós temos sido muito impactados com fotos desses animais, né? Ingerindo o lixo que nós jogamos e que vai... Nós jogamos inadequadamente nos locais e vão acabar parando no oceano. Então, eles fazem esse trabalho muito interessante. E o trabalho de Eco Barreiras é um trabalho escolar que é muito legal. O professor Fábio Toniasso que trabalha na escola com geografia, ele tem uma habilidade para a educação ambiental muito forte, né? Ele tem trabalhado há muitos anos nessa área e ele desenvolveu um projeto junto com os alunos de uma ecobarreira. Ela é construída com material reciclável e esse material, que são bombonas de água, eles ficam através de uma corda, se juntam e atravessam de ponta a ponta o rio ou um ribeirão. E eles queriam desenvolver esse projeto na comunidade, né? Então, eles fazem... Essa ecobarreira, ela seguraria o resíduo maior que vem boiando pelo ribeirão, né? Ele não tem capacidade, por exemplo, de capital microplástico, mas já faz um trabalho muito interessante. Mas o interessante de tudo isso mesmo é ser um projeto escolar. É a escola estar observando algumas debilidades da sua comunidade local e estar proporcionando algumas soluções para isso, né? E é isso que a gente pensa na criança no futuro, porque hoje nós vimos as audiências públicas de temas tão importantes para o desenvolvimento sustentável da cidade vazias, né? Então, como é importante as crianças terem essa percepção da sua participação na comunidade de uma forma eficiente, de uma forma muito presente, para lá no futuro ela também participar dessas decisões e soluções que o próprio município propõe, né? Aqui na casa mesmo, né? Na Câmara de Vereadores, que a gente vê tantas leis, tantas propostas sendo colocadas, tantas audiências e muitas vezes vazias, sem participação da comunidade. E o ideal é a gente fomentar isso já na escola, né? Porque assim como eles propõem soluções para a sua comunidade local, eles também têm que participar das decisões quando forem adultos da sua sociedade, né? Nós tivemos na Câmara de Vereadores, no mesmo período em que acontecia a marejada, uma audiência pública proposta pelo vereador Fernando Pegorini, também foi discutido também o projeto do vereador Paulinho Amandio, e dois assuntos básicos, né? Como regulamentar a diminuição ou eliminação completa do uso de sacolas plásticas e garrafas PET. E a gente sabe que esses materiais causam o problema no aterro sanitário e também afetam os rios, o oceano, e para a fabricação da garrafa PET, por exemplo, é utilizada muita água, muita água potável também, e tudo isso vai ao encontro do tema sustentabilidade, só que a comunidade, enfim, não participou da forma esperada. E, às vezes, é esse tipo de conscientização que precisa, não é, Natália? Sim, não é só mudar economicamente alguns produtos, né, ou diminuir, é muito do comportamento, porque se nós usarmos menos sacolas plásticas, menos se vai ofertar no mercado, né? Então, se você tiver a oportunidade de levar a sua sacola, né, retornava aquela sacola grande, que vai caber tudo que você precisa ali, que você vai levar tudo de uma vez só, não vai precisar carregar um monte de sacola, ou substituir por uma caixa, né, existem alguns mercados que já disponibilizam a caixa para você poder levar para a sua casa. Então, quando você tem a sensibilidade de, eu estou levando muita sacola, eu não preciso de tanto, né, ou muitas vezes, se a gente diminuir o impacto, amenizar o impacto, não erradicar, por exemplo, o uso de sacola num primeiro momento, mas começar a mudar o comportamento, né, eu não preciso de três sacolas, né, eu preciso de uma, né, então, é de ter essa percepção mesmo, é uma questão de sensibilidade para as suas iniciativas, para a sua rotina, né. Isso existe para várias situações, por exemplo, no esgoto nós temos muito problema de descarte de cabelo e papel higiênico no vaso sanitário, que vão parar na tubulação de esgoto, vai para a estação e acaba entupindo a estação. Na Europa, por exemplo, você não vê lixeira, as pessoas jogam o papel higiênico no vaso sanitário, mas porque o papel higiênico é diferente lá, ele é de um material que se degrada muito fácil, né, e ele é próprio para isso, agora o nosso papel higiênico aqui no Brasil não é. Então, nós precisamos gerar essa demanda para quem sabe a gente não precisar usar sacolas plásticas, poder descartar no lixo do banheiro, não precisar mais do lixo do banheiro, enfim. Então, é uma série de soluções que precisam ser pensadas em conjunto e que todas elas iniciam na mudança de comportamento do cidadão. Então, qual é o nosso papel? Sensibilizar, mostrar. Olha aqui o que está causando o teu descarte irregular do teu resíduo ou o teu exagero na hora de consumir ou quando você vai no mercado e sai cheio de sacola em vez de pegar uma caixa que é mais fácil, né? Então, na verdade, a gente precisa mostrar isso, precisa confrontar o cidadão, o indivíduo com essas questões de mudança de comportamento que para ele não vai alterar em nada, que na verdade ele vai ter que mudar a cultura dele, né? Porque é isso que é o difícil para a gente, é mudar a cultura. As pessoas estão muito cômodas naquela situação. Mudar a cultura significa impactar um pouco a rotina da pessoa até ela se acostumar com uma nova cultura. Então, elas precisam abrir a cabeça e ver o quanto essa resistência prejudica também o meio ambiente. Esse é um caminho inevitável para os próximos anos. Conscientização e mudança de hábito, mesmo que às vezes sejam necessários fazer alguns sacrifícios. Exatamente. Então, não basta só o poder público fazer o seu papel. A iniciativa privada ir lá e erradicar sacolas de plástico. Ela precisa sim da consciência do cidadão. O supermercado pode não dar mais a sacola de plástico, mas alguém pode lá entrar com a sacola de plástico, né? E a questão de nós amenizarmos o uso do plástico em si, é simplesmente ver se ele é necessário usá-lo e descartá-lo. Às vezes eu posso usar um copo de plástico muitas vezes. Eu posso guardar e ir utilizando. Às vezes a gente vê, por exemplo, principalmente em empresas, né? A pessoa vai lá, toma um copo de água, daí três horas ela vai e pega mais um copo de água para tomar água de novo. Ela pode guardar até o final do dia. Então, é ter essa sensibilização de quantas vezes eu posso usar esse material, né? Esse que é o problema do plástico. Não é o plástico em si, é que é descartável. Eu uso em um minuto e ele demora muitos anos para se degradar. E como vocês perceberam na marejada, um evento tradicional que tem uma ligação com a culinária, com a cultura típica, mas que começou a trabalhar esses conceitos de sustentabilidade e acessibilidade, no que diz respeito a não ter água mineral em garrafa, a não ter o plástico na festa e vocês até, a Semasa, junto com outras empresas, distribuindo a água, distribuindo os filtros para que as pessoas fossem lá com o seu copo reutilizável e tomasse a água ali. Como é que vocês perceberam? Desde a primeira Volvo, nós temos disponibilizado os bebedouros, né? Para hidratar a população, enfim, que participa da festa, né? Os participantes da festa. E sempre foi uma preocupação da organização erradicar, né? Tirar a garrafa plástica. Então, eles tinham medo porque a pessoa vai lá e ela quer sair com o copo. Eu acredito, eu não tive esse contato prévio, até da entrevista aqui com vocês, de saber qual era o medo da Secretaria de Turismo ao, de fato, tomar aquela posição de não. Dessa vez, nós não vamos distribuir. Mas nas outras vezes que nós participamos dessas reuniões, nós tínhamos esse medo do retorno da população. Mas nos dias que eu estive participando lá no estande do Semasa, nós vimos como a população já vem sido transformada. Porque os eventos, desde a primeira Volvo, onde nós fomos até premiados com uma parada mais sustentável da Volvo Ocean Race, em 2012, já iniciou-se esse processo de trazer a sustentabilidade para dentro das festas e dos grandes eventos, desses eventos de grande porte, que causam um impacto no nosso município, de certa forma, um impacto ambiental. Então, como que a gente vai amenizar isso? E desde a primeira festa se pensou nisso. E nunca se esqueceu. E desde então, todas as festas de grande porte têm se trabalhado isso. Mostra-se aí a assinatura com a ONU. O primeiro município a assinar com a ONU a Carta de Compromisso dos Mares Limpos foi Itajaí. Uma iniciativa do próprio município, através da época FAMAI, hoje Instituto Cidade Sustentável, e que trouxe para nós um legado. Um legado que foi a preocupação em mudar a cultura. E hoje nós vemos uma mudança de comportamento, até mesmo eu observando as pessoas se preocupando onde descartar o seu resíduo, apesar de não ter o plástico, não ter o garfo plástico, não ter a faca, que também foi uma novidade esse ano, de não só tirar o canudo, mas tirar o talher e colocar o talher de madeira, que eu achei excelente. E as pessoas não ofereceram resistência. Então isso significa que elas já estão se adaptando e está acontecendo uma transformação. Essa transformação acontece a longo prazo e ela vai abraçando outras comunidades, porque nós tivemos muitos visitantes de fora. Então nós tivemos muitos turistas, né? Eu via muitas pessoas do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, do Paraná principalmente aqui, encantados com esse mote da sustentabilidade. Então também vi a própria Oktoberfest fazendo uma propaganda em torno da sustentabilidade, não tão forte como nossa logística, que se pensou todo... Na verdade, eu digo que foi como um conceito chave da marejada, foi a sustentabilidade. E até a própria Oktoberfest, que também recebe um público muito grande nessa época, também tem se preocupado pelo menos com o descarte, né? Trabalhando essas questões. Então eu acredito que Itajaí vai se tornar referência até para as outras festas de outubro que tem acontecido na nossa região. E tem já se tornado, né? Porque nós temos visto que ela é eficaz na transformação dos nossos cidadãos, que é o que a gente precisa fazer. A gente não pode trabalhar sozinho. Todo mundo tem a sua parcela ali para trabalhar. O poder público tem que trabalhar com políticas públicas. A iniciativa privada tem que procurar essas demandas, né? E o cidadão tem que entrar com a sua transformação de cultura para então gerar demanda e mudar o mercado e mudar o ciclo. É um processo longo, mas necessário. E tem sido deficiente, né? Vamos fazer mais um rápido intervalo. Já já voltamos com a terceira parte do Câmara Aberta. Até já. . Voltamos com a terceira e última parte do Câmara Aberta. Hoje está conosco a Relações Públicas do Semasa, Natália Pires. Natália, nesse último bloco, vamos falar de um assunto que até traz um pouco de incômodo, né? A comunidade itajaiense, mas é necessário também pensar e, às vezes, gerar esse incômodo para a preservação do meio ambiente. É a ligação do esgoto no município, né? O município disponibilizou a rede, né? Deu prazo para que as residências façam a sua ligação correta. Mas ainda parece que muitas residências não ligaram o esgoto na rede. Como que está a situação, Natália? Então, nós temos enfrentado agora um momento de inspeção das residências que já instalaram, já fizeram a instalação da sua residência na rede coletora de esgoto, que já foi implantada lá em 2015, iniciou em 2012, né? Na verdade, em 2008, né? Mas, em 2012, nós tivemos uma frente de trabalho muito forte, né? Principalmente ali nos bairros Praebrava, Cabeçudas, Fazenda, Centro e parte da Vila Operária. Esses bairros já têm a rede coletora disponível para coleta, né? Nós estamos implantando agora em São Vicente Cordeiros, onde ainda não está disponível para coleta. Nós estamos ainda no processo de implantação da rede, né? Então, é bem importante a gente usar esse espaço até para destacar isso, porque cada vez que você liga numa rede que não tem ainda destinação para a estação de tratamento de esgoto, isso gera muito impacto, né? Então, não ligue enquanto Semasa não autorizar Cordeiros e São Vicente. Mas os demais bairros que nós já estamos aqui, né? Que são os bairros ali mais próximos à praia, já estão liberados desde 2015. Participe do princípio de que todos já deveriam estar ligados, mas muitos ainda não estão e a grande maioria que está ligada está irregularmente ligada, ou então não está com uma queda suficiente para a rede coletora ou a caixa de gordura não comporta a sua residência, né? Uma caixa de gordura insuficiente para o que é gerado dentro da residência. Então, todas essas questões elas geram muito impacto ao meio ambiente e esse é o nosso trabalho, né? O saneamento não é só a gente chegar a implantar. A gente também tem que fazer esse acompanhamento, esse monitoramento. E nós partimos muito dos indicadores baseados na bauneabilidade das nossas praias. Muitas pessoas acham que o Semasa começou a implantar a rede coletora por aqueles bairros, por eles serem bairros de maior poder aquisitivo, mas não. É porque são nas praias que nós vamos ver o resultado da coleta de esgoto aqui em Itajaí. Porque o nosso ponto de captação de água, na verdade, não vai influenciar muito, porque nós dependemos das cidades acima de nós. Mas na bauneabilidade a gente pode fazer grande diferença, porque esse esgoto ele é tratado e despejado no rio de uma qualidade muito boa, né? Para dar vida até para o rio mesmo. Então, nós já vimos isso. Tanto que nos últimos anos a bauneabilidade das nossas praias em Itajaí tem sido satisfatórias. Uma ou duas vezes, talvez, que eu lembro no ano passado, um ou dois dias, houve algum probleminha, mas foi por conta de enxurradas e tudo mais. Mas, em geral, nós temos visto um resultado. Então, imagina se todas as casas estivessem ligadas regularmente. Mas esse trabalho não é só um trabalho do Semasa, é um trabalho também do proprietário da residência, do imóvel. Ele tem uma responsabilidade com o meio ambiente ao fazer a sua ligação correta. Então, ele tem que, sim, tentar se enquadrar, né? Nós estamos com equipes passando nas residências, fazendo a inspeção dessa ligação para ver se ela está regularmente instalada e se ela, de fato, está fazendo um efeito positivo. Se ela não estiver fazendo, ele é indicado, orientado a fazer algumas mudanças. Então, é um feedback legal que nossa equipe está dando aos moradores e a gente pede para que as pessoas, através da sua consciência ambiental, né? Possam, de fato, estar investindo. A gente sabe, sim, que há um poder, há uma questão onerosa e, às vezes, tem muitas residências que são muito antigas e tem que mudar muito a estrutura interna da casa para poder fazer essa ligação. mas é um mal necessário, né? É um mal no sentido do proprietário, um gasto necessário, né? Porque nós precisamos, sim, que essa ligação seja feita regularmente para que o tratamento de esgoto seja eficiente e esteja dando resultados positivos para a nossa comunidade. Nas áreas em que já está instalada a rede de esgoto, aproximadamente, quantas residências ainda faltam instalar, assim? É, nós temos aí, mais da metade está irregular, né? Mais da metade das residências. Então, é um número preocupante, né? Mas, assim, nós temos tido muitos meses aí, desde o começo do ano, trabalhando com inspeções e a população, a gente tem trabalhado também nos meios de comunicação para que a população esteja recebendo essa equipe. Aproveite essa equipe para tirar suas dúvidas, né? Absorva as orientações e, de uma forma muito minuciosa, assim, no começo houve um pouco de resistência porque, ah, o Semasa está vindo me multar, está vindo me notificar, mas não é esse sentido. O sentido é mesmo de deixar o sistema redondinho, deixar o sistema bem adequado para que, realmente, ele esteja sendo eficiente na questão da destinação desse material, né? Que faz tanto mal, né? Se nós despejarmos in natura nas nossas praias, né? Para famílias de baixa renda, como é que funciona essa situação, Natália? Nós estamos num processo de regulamentação também para que as famílias de baixa renda possam usufruir, né? Já houve em algumas comunidades alguns acertos, principalmente porque ali na Praia Brava a gente tem uma comunidade baixa renda e a gente tem trabalhado, a gente trabalhou com eles na orientação e na instalação das suas residências na rede coletora. Então, houve um trabalho diferenciado para essas comunidades. Então, por enquanto, nós estamos trabalhando de forma específica para cada comunidade, né? Agora, nós vamos para dois bairros muito importantes e muito grandes da nossa sociedade, da nossa comunidade local, duas comunidades da nossa cidade, né? Que são os bairros Cordeiro e São Vicente, que são os maiores bairros que nós temos. Então, nós estamos trabalhando em algumas soluções para poder trabalhar de uma forma melhor essa questão, aprendendo com os bairros que nós já instalamos, né? Também tem o caso, Natália, de algumas... Alguns moradores reclamam assim que, ah, o meu piso é antigo, se eu mexer eu não tenho... E há muitos metros de distância entre o banheiro, entre a caixa de... Dentro da casa há a distância da rede coletora e aí eu vou ter que quebrar muito dentro de casa e eu não tenho mais onde achar esse piso... Também é uma certa... É desgastante isso. Sim, é desgastante, a gente sabe, nós sabemos, né? Dessa situação, mas é uma forma, né? De nós regularizarmos isso, né? Então, eu acho que a gente tem que colocar tudo na balança, né? E vermos o quanto nós estamos fazendo bem e para o nosso meio ambiente, para nós mesmos. Por exemplo, tem as pessoas... A gente teve uma reunião muito recente na comunidade de cabeçudas, né? Onde as pessoas de lá nos chamaram para trabalhar essas questões porque eles veem naquela vala de cabeçudas ainda muito espuma, de máquina de lavar. Então, a gente sabe que tem muitas casas irregulares ali. Então, a comunidade também chama isso porque é um bem que todos vão usufruir, né? O que pode ser ligado na rede coletora? O que deve ser ligado na rede coletora de esgoto? É, você tem que isolar a fossa, né? E ligar direto na rede. Isolar a fossa. Isolar a fossa. A fossa não funciona mais. E tem algumas residências que tem a fossa e colocam uma caixa junto, protegendo o solo, protegendo... É necessário que faça ligação direta, então. Então, não utilizar mais... Porque agora quem vai fazer o processo de tratamento somos nós. Então, nós levamos até a estação de tratamento de esgoto e damos o tratamento adequado para o seu esgoto. Obrigado pela participação aqui no programa, Natália. Desejamos um excelente trabalho, sucesso nessas ações aí de educação, de sustentabilidade que vocês desenvolvem. Muito obrigada pelo espaço. Estamos sempre à disposição de vocês. Câmara Aberta de hoje fica por aqui. Você pode acompanhar este programa pelo canal 14 da NET e pelo canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no YouTube. Para todos, uma boa noite e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.